Música Tem uma quinta a poucos quilômetros de Zambugeira do Mar. Ela se chama Herdade do Touril e tem várias casinhas caiadas. Tudo tão branco que cegaria nossos olhos assim que chegássemos lá com nossas malas termoplásticas. Respirando com as duas narinas, prendendo teu cabelo e deixando uma rafa flutuar no cheiro de água salgada. O terceiro filme daquela trilogia do Linklater, o vulgarismo do amor envelhecido, feito daquele eletrodoméstico que todo mundo sabe que vai parar de funcionar quando alguém tirar do lugar. Mas hoje, hoje tem vírgula no meio. E há um fundo de mim que me imagina enterrando as cinzas dessa frágil sorte em um alentejo que nunca nos coube. E há um fundo de mim que sabe que este calvário é mantido a muita lida para render verbo e render plural. Pois há algo de permanente em tudo que nos silencia. E há um fundo de mim que é 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 um fundo de